O Feliz Natal do Guri de Uruguaiana Que alegria de estar aqui, cheio Pode bater palma bem forte quem não bateu ainda Tem um camarada aqui de Rio Grande mesmo, cheio Ele esses dias me encontrou, né, cheio Acaba virando um consultório sentimental, né, cheio Ele me encontrou e disse assim Margo de Uruguaiana, sabe que eu quando completei 25 anos de casado Fiz uma presença pra nega véia e levei ela pro Japão Eu digo, opa, que beleza, rapaz 25 anos levou pro Japão E quando fizer 50, o que que tu vai fazer? Tô pensando em ir lá buscar, né, gabéia Paralidade Não, eu falo das coisas, mas eu vou confessar uma coisa, viu, cheio Eu só conheci o verdadeiro amor depois que me casei com a Silvio Helena, viu, cheio Mas aí já era tarde demais Que fato Abre a Gaita, Gaiteiro Cheio 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 Comecei bem esse show de Natal Até a Gaita, Virtual, Pifor, mas que barba Não me pergunte onde fica o alegre Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum chinê E ouvirás toque de gai e de fiolão Comigo! É! Mas que barbaridade! Que rô-rô-rô, bem lindo cheiro! Não, vou falar a verdade, eu não queria puxar o saco de vocês Mas foi o melhor rô-rô-rô que eu ouvi hoje de noite Isso que para! Não, isso já é vaia, a buia vai! Não me pergunte onde fica o alegre Não me pergunte onde fica o alegre Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada um chinê E ouvirás toque de gai e de fiolão Me formei na faculdade Um debagualogia de uruguaiana Curso rápido, uma semana Mas o currículo fiz integral Cálculo 1, cálculo 2, até cálculo renal Faz o seguinte Bota uma fotografia de cidreira aí pra mim Xê, mas como cidreira fotografa bem aí? Não, vou até falar Xê, vou até falar uma coisa Da grande cidreira, pra tu ter uma ideia Cidreira aí é de bombinhas até punta de leste De Santa Catarina até Uruguai Tudo pertencia à grande cidreira Passava por mostardas, ketchup E todos aqueles condimentos litorâneos Não me pergunte Onde fica o alegrete Segue o rumo do teu coração E cruzarás Cruzarás Pelo estado gine Não pergunte Onde fica Onde fica Onde fica o alegrete O Ligurgo é um gauchoema Que trabalha comigo O Ligurgo prepara o mate O Ligurgo grava o Big Brother Noite de Paredão O Ligurgo Ele é assim desse tamanho Mas ele foi esses dias fazer uma foto Um retrato 3x4 Pra um documento Saiu o corpo inteiro É o verdadeiro Tarzan de Samambaia Olha aqui O Ligurgo Os músicos que tu ficou O responsável Teus primos Lá da Uruguaiana Até agora não chegaram Tu me faz um favor Estão aí? Então por gentileza Manda entrar os teus primos aí Vamos lá Os primos do Ligurgo Entra aí os primos do Ligurgo Vamos lá Cruzado Quero ver Mas são mais lerdo do que Che Parece uma procissão de caracol Olha ali Os primos do Ligurgo Não Vai Só os homens Só as mulheres Todo mundo Coração Cruzarás pelas São as mulheres E ouvirás E ouvirás A pregaita Do que De gaita E frio O Ligurgo 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 Xê Olha Vamos falar uma coisa Para vocês aí Se eu não estivesse aqui Vendo ao vivo As bocas de vocês Se mexerem Eu ia jurar Que era uma gravação Isso Sensacional Duas palavrinhas Para vocês Parabéns Parabéns São o Ligurgo 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 Quando cheguei na cidade grande Descobri uma certa dificuldade Que o pessoal que vinha do interior, assim que vinha da fronteira Encontrava em alguns quesitos Então eu inventei de colocar uma sex shop bagual Os olha, nessa sex shop bagual O pessoal que chegava da fronteira ia se abastecer por lá Rapaz do céu, o que eu vendia por demais Era calcinha comestível sabor picanha Também sabor shark E muito também a calcinha comestível sabor costelão 12 horas Essa era de lambuzão o bigode Vendia muito também barranco portátil O pessoal colocava dentro dos apartamentos e se sentia na fronteira Rapaz, eu sei o que tu fazia E curvo, como é que tu me traz a gurita reclamando com razão O cara me traz um pau de fitas que não tem barse E curvo, eu estou perdendo a paciência contigo E vocês viram, eu pedi um cafezinho Ele queria saber se trazia na xícara Eu digo, não, bota no chão e vem derroto Rapaz, estou perdendo a paciência contigo O que é que é isso, gente? Oh, pode levar, leva essa múmia paralítica aí Pode levar, parece um porco no rolete Não, vou ter que falar uma coisa Xê, eu quero dar presente Acenda a luz aí que eu quero saber Quem é que quer ganhar presente? Ah, mas eu quero ver Nós temos aqui esse pessoal Mas tu sabe que uma coisa característica do Natal É o presépio, né, xê? E eu estava pensando assim Olhando vocês, né, xê? Era uma boa mesmo E tem o tal do presépio vivo, né, xê? O que vocês acham? Vocês estão todos vivos aí, né? Já pegaram o prêmio mesmo Já pagaram o mico, né, xê? Rapaz do céu, eu não sabia que esse troço Era tão complicado de fazer presépio vivo Para de ser fresca Ah, rapaz, ô, José Que para aí, olha o que que eu arrumei um José aqui Algariado desse jeito Se dá, José Deixa comigo, José Cala a boca, José Deixa comigo Tu vai ver uma coisa que é bom pra tosse Fica lá, José, fica lá, fica com a Maria lá Fica com a Maria lá, vamos lá O presépio vivo, certo? Ele nós podia fazer assim, ó Já que é vivo, ele se mexe Nós podia fazer uma musiquinha Que tal? Uma coreografia, hein? Vamos fazer uma coreografia? Vamos lá, xê? Me faz uma coreografia Que tenha vaquinha, galinha Qualquer coisa assim no rito Vai Vai, batendo asinha Vai comigo Vai, pé assim pra frente, vai Pra frente Pra trás Pro lado direito Pro lado esquerdo Vai Enlouquece, enlouquece Enlouquece, enlouquece Chê, para, para, para Para, para Daqui a pouco eu vou querer fazer a banheira do cumbu aqui Parem um pouquinho Vocês tocam por uma cabeça? Ô, 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 Daniel Pera aí, pera aí, pera aí Vem cá, pera aí Eles tocam por muito menos Tocam até por uma cabeça de alho, se for verdade Entendeu? Não pergunta se eles tocam ou nada Vai dando a nota Dá a nota que eles saem dando Quer ver? Chê Si bemol Cuantos desengaños Por uma cabeça Eu jure mil vezes Não volvo a insistir Mas se um mirar Me iria ao passar Sus labios de fogo Eu também quero besar Basta de carreras Se acabo a timba Um final reñido Eu não volvo a ver É o que ninguém viu É discurso, é promessa É o mar, é o rio E a vida é o brilho de fogo Cantando comigo Todo mundo no palco Vai! É o monte de mar É o pé do verão Vida É mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a ação É o pé do verão É o pé do verão Cheio! Feliz Natal a todos!